Cá estamos nós chegando, trazendo mais informações pra vocês e o assunto é Tarcísio de Freitas e o homem... Olha, pensa no menino os duro de ruir. Olha, o pessoal dos sindicatos não vão gostar dessa ideia do Tarcísio, não. Olha a matéria, gente. Tarcísio pede bloqueio de contas dos sindicatos dos metroviários de São Paulo. O que aconteceu? Tivemos a greve, né? Tivemos a greve política e isso ficou... Gente, pra você ver como o negócio é bagulado, como é que o sindicato vai fazer uma greve se não tem salários atrasados, não é salário baixo, condição de trabalho do pessoal é ótima, o pessoal tá trabalhando bem, os direitos estão tudo certinho, não tem nada pros caras fazer greve. Aí foram lá fazer greve por uma questão ideológica. Presta atenção, foi uma questão totalmente ideológica, ou seja, questão de partido, de posição política. E causou um caos em São Paulo ontem por causa disso, por causa dessa situação ideológica, né? Que os caras não aceitam uma coisa, quer dizer, da privatização, né? Quer dizer, você vê, é por isso que eu falo, tem que acabar com o sindicato. Porque sindicato, gente, só enche o saco, né? Só enche o saco. Atrapalha o governo, aí fica usando o trabalhador como massa de manobra pra fazer pressão no governo, o Estado para, é uma confusão danada, enfim. Bom, aí teve uma multa. Ou melhor, antes de começar a greve, a justiça já havia determinado que se houvesse a greve, havia um pagamento de multa. A greve era pra acontecer da seguinte maneira. Se não me engano, era pra acontecer assim. No horário de pico, 100% dos metrôs trabalhando. No horário que não era de pico, 80% dos metrôs trabalharia, 20% faria a greve. Era essa a ideia. Os caras foram lá e fecharam tudo. A justiça já havia dito que haveria multa. Bom, não deu outra. E mais do que isso, a justiça ainda aumentou a multa, né? E aí Tarciso agora pede o bloqueio das contas dos sindicatos. Por quê? Pra garantir o pagamento das multas, né? Então, parabéns ao Tarciso. Bom trabalho, né? Consequências foram, ocorreram. A cidade de São Paulo parou, né? Muitos trabalhadores perderam o dia de trabalho. Muita gente deixou pra entrevista. Enfim, foi um caos danado. Enquanto Metroviários, sindicato, parava por causa de frescura, trabalhadores estavam sendo prejudicados severamente. Pra vocês verem como essa turma não tá nem aí pro trabalhador. Eles usam o trabalhador. E Tarciso tá corretíssimo na ação dele. Vamos entender essa matéria? Se você tá assistindo a gente em outra, em alguma das redes sociais, vem aqui pro YouTube rapidinho, procura a gente no canal. Ó, canal Brasil Notícias. Se inscreve, ativa o sininho das notificações e marque a opção de receber todos os vídeos. Na descrição, você vai encontrar aqui embaixo chave Pix pra quem quiser colaborar, dar uma forcinha com o nosso canal e ajudar o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20 horas, 30 minutinhos. Aqui o seu comentário ganha voz. E pra quem não quiser perder nada do que a gente publica durante o dia, vem aqui no Twitter, tá aqui na descrição o Twitter. Vai lá rapidinho e pronto. José Fini, já sabe, né? Acompanha a gente por lá. Bom, vamos lá, gente. Olha só. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Republicanos, pediu, na tarde desta terça-feira, no caso, antes de ontem, né? Três ao Tribunal Regional do Trabalho, TRT, o bloqueio de contas do Sindicato dos Metroviários, paulistas, para que sejam pagas as multas decorrentes da greve dos metroviários. Quanto à multa a ser arbitrada e imposta por vossa excelência, requer sejam oficiadas de imediato todas as instituições financeiras para localização de aplicações ou contas de titularidade do Sindicato dos Metroviários para bloqueio dos respectivos valores e, na sua impossibilidade, seja bloqueados valores localizados, diz a petição assinada pelo jurídico do Metro. Tá certíssimo. Tá certíssimo, Tarcísio de Freitas. O documento diz ainda que é certo que o atual caos na cidade de São Paulo, provocado pelo não funcionamento das linhas de metrô, pode piorar, haja vista que na Assembleia que será realizada. Nesta data, o Sindicato dos Metroviários poderá deliberar pela manutenção da greve a partir da meia-noite do dia 4 de outubro, extrapolando o prazo notificado de 24 horas. Afirma ainda que a notificação de greve se refere a uma paralisação de 24 horas. A não observância por parte do Sindicato da duração da greve originalmente informada, 24 horas, conforme notificação de greve enviada, além de todas as ilegalidades denunciadas anteriormente, também configuraria a ofensa ao disposto no artigo 13 da lei 7.783 barra 89. Bom, multa diária, vamos lá. Uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho, TRT, da segunda região aumenta a multa diária aos sindicatos que seguirem em greve, descumprindo a decisão anterior da Justiça. Na segunda-feira, 2, o Sindicato dos Metroviários solicitou que o metrô não cobrasse em passagem dos usuários nesta terça como forma de evitar a paralisação, que também afeta as estações da companhia. Paulista de Trens Metropolitanos CPTM e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo. Sabesp. O TRT negou essa possibilidade e impôs multa de 500 mil reais aos três sindicatos que fazem a paralisação hoje, no caso, fazer a paralisação na quarta-feira aí, na terça. Tá aí a matéria, gente, tá aí a matéria, né? Pra vocês terem ideia, né? A pressão que tá sendo em São Paulo. Parabéns ao Tarciso por manter o pulso. E Tarciso de Freitas ainda falou que mantém firme a ideia de privatizar sim lá o setor. Tem que privatizar, gente. A prova que precisa é que o único setor que ficou funcionando normalmente foi o setor privatizado. Você vê, o papel do sindicato é proteger os trabalhadores. O papel do sindicato é garantir melhores salários, melhores condições de trabalho para o trabalhador. Mas não, os sindicatos estão... Na verdade, o sindicato tá querendo arrancar dinheiro dos trabalhadores e ainda usar os trabalhadores para benefício do sindicato, não dos trabalhadores. Então, para. Parabéns ao Tarciso aí. Comentário, gente? Deixa eu ver aqui. Comentário, comentário, comentário. De que há uns comentários por aqui. Deixa eu ver. Tirar aqui rapidinho. Deixa eu fechar isso daqui que abriu uma janelinha aqui. Pronto, agora sim. Aí, vamos lá. Comentário. Primeiro comentário do nosso vídeo. Lourdes Camen comentando por aqui. Isso daí é um país... É isso daí. Em um país sério já seria motivo para um pedido de cassação. Comentou ele no vídeo. Lula e Simone Tebet são denunciados por interferirem na Argentina. Aquele dinheiro de um bilhão de reais, né? Agora, é engraçado, né? O Brasil fica fiador de um bilhão de reais, mas Lula está cortando verbo em tudo quanto é lugar. Que é saúde, é educação, é segurança. É engraçado isso, né? Tem dinheiro para os outros. Dinheiro para nós não tem. Para nós tem que cortar a Bolsa Família, tem que cortar o pessoal daqui do BPC. É um negócio doido. É o governo Lula. Lourdes Camen novamente, comentando aqui. Imagine, e se isso fosse com a Michele? Comentou ele no vídeo. Lula se ausenta após cirurgia e Janja assume o protagonismo como vice-presidente. Meu amigo já tinha pedido de cassação contra Bolsonaro, pelo menos uns 10 já lá, de impeachment contra Bolsonaro lá no Congresso. É óbvio. Como não é o PT, né? Então pode tudo. Como é o PT, na verdade, pode tudo. Bom, a gente foi. Daqui a pouco mais informações.